Sei que é um momento de frustração pelas perdas nas Copas, eliminação pelo Boca Juniors, o placar do primeiro jogo quanto ao Grêmio, mas não é hora de você ficar procurando culpados. É hora de você focar, que ainda tem mais 90 minutos pra virar a partida. E caso você ache que você tem que procurar culpados, você se julgue nesse dever, coisa que eu acho que não é o meu papel, culpado maior que seja... Não, Tiago Nunes, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos botar a cabecinha na consciência e perceber que o cara faz um grande trabalho. Mas isso não ignora os erros que ele vem cometendo. E o que mais me chama a atenção é que o grande erro dele foi o grande acerto do ano passado. E a gente vai falar disso agora. Começar com a participação de vocês. Se vocês puderem, deixem a resposta no comentário pra ver se vocês concordam, discordam. Mas quando eu comecei a acompanhar mais aprofundado esse trabalho que vinha acontecendo atrás de Paranense, que ano passado era um trabalho muito promissor, que se consolidou com o título, grandes disputas, grandes noites, como eu fiz o vídeo ontem, O que mais chamou a atenção foi a utilização de jogadores que não vinham sendo utilizados e acabaram virando protagonistas do time do título da Copa Sul-Americana, da conquista da Copa Sul-Americana. Você vinha com jogadores mais medalhões, por exemplo, o Guilherme, que hoje está no Fluminense, rodou pelo Bahia e tal. Era um desses medalhões que frequentavam o time do Tomar, enfim, outros nomes que até assustam a torcida atrás de Paranense. E jovens como o Lodi, como o Léo Pereira e como o Primo Guimarães, principalmente, entraram no time e daram uma nova cara ao time do ano passado. O que o Thiago Nunes não repete, muito pelo contrário, ele faz o inverso do que ele fez e deu muito certo. Ele insiste nos medalhões no ano que você tinha tudo para ser mais lucrativo em questão de títulos, em questão de vitórias e conquistas, que é a utilização desses medalhões em jogos que não eram para ser utilizados. O Jonathan, eu falo aqui há muito tempo, o Jonathan é uma desgraça. O que o Jonathan entrega para trás de Paranense é nada. Eu fiz um vídeo sobre o Marcelo Cirino também, se vocês quiserem, procuram aí, acho que não dá mais para o Marcelo Cirino ser titular. Três pontos, porque o cara não cria, não marca, não ataca, enfim, não finaliza. Lúcio Gonzalez também se mostrou sem condição, sabe? Então são medalhões que, em jogos decisivos, têm uma intensidade completamente diferente da partida. Ontem você tinha no meio do Campo do Grêmio um medalhão, que eu não deixei de ser o Michael, e dois garotos no ano, o Matheus Henrique, que para mim ganhou a partida sozinho, e o GPR, que fez o gol. Se o Atlético tivesse dado uma oportunidade para os jogadores que vêm surgindo, Vitinho, Eric, pensando até mais um pouco os jogadores que ainda vão despontar, como o Kelvin, como o Gianderson, como o Pedrinho, talvez um desses moleques pudesse tirar um gol daqueles que o GPR tirou. E não estou pensando os jogadores mais novos, mas Bruno Nazário também era um jogador que vem pedindo passagem há muito tempo. Quando entrou, correspondeu, que foi fora de casa na Copa do Brasil contra o Flamengo. Um cenário muito parecido do jogo de ontem. Então essa insistência em jogadores que, enfim, a torcida já viu que não dá mais, quem acompanha o Atlético já viu que não conseguem entregar o máximo em jogos que se exigem o máximo, que eu acho que vai acabar atrapalhando muito a trajetória do Thiago no Atlético. Quando o Atlético escolheu fazer essa transição de time alternativo, time sub-23, me fui junto agora, no Campeonato Estadual, o time de aspirantes no Campeonato Estadual, e pegar os destaques e levar para o time principal, para fazer uma transição com mais etapas, mais tranquila, menos apressada do que acontece na maioria dos clubes do futebol brasileiro, foi um grande acerto. Mas essa transição basicamente não aconteceu esse ano. Sei que Eric e Kivitinho, que para mim foram os dois grandes nomes do Campeonato Estadual, junto com o João Pedro, assim, acho que o João Pedro tinha completa condição de estar nesse elenco. Hoje está no Paraná, mas tinha completa condição de estar nesse elenco. Esses nomes, o que acontece? Fizeram uma transição diferente do que aconteceu no passado. Então, a cautela que tiveram com Eric, com Kivitinho, se botassem eles, talvez, no time titular, eles poderiam dar a mesma resposta que era o Pereira, que o Bruno Guimarães, que o Lodge deram. Era certo que isso ia acontecer, não era certo. Mas é uma possibilidade, é algo que já deu certo. É o famoso ditado, time que está ganhando, não se mexe. Então, para mim, entre todas essas questões que vêm acontecendo no Atlético, todas essas críticas, não acho que seja papo para o Thiago Luiz Caeta, porque não tem ninguém tão qualificado que deu tanto uma cara legal para o time do Atlético, assim. O time do Atlético, hoje, joga como o Thiago Luiz moldou. Para você ter um trabalho desse, novamente, você vai ter que voltar muito, sabe? E quem está no mercado? Mano Menezes, acho que não seria o nome que está buscando um trabalho agora. Enfim, não me vem nomes na cabeça, qualificados o suficiente para treinar o Atlético Paranense. Eu gosto do Barbieri, mas também não foi muito bem na América Mineira, não foi muito bem no Goiás. No Goiás, até foi bem, mas foi demitido. Mas não tem nomes suficientemente capazes de substituir o Thiago Nunes. Eu não acho ruim a ideia de treinador estrangeiro, mas isso acho que tem que ser no começo de temporada, no meio de temporada, vai entregar uma bomba para o cara, ainda mais depois de uma eliminação de Libertadores, uma situação difícil na Copa do Brasil, e uma meioca de tabela no Campeonato Brasileiro. E algo que vem sendo interessante esse ano, na disputa da Libertadores de Campeonato Brasileiro, é que os times que estão no G6, poucos têm a possibilidade de se classificar em outras competições. Poucos não, mas, enfim. Palmeiras está no G6, pode ir para a Libertadores. Se você for pesquisar, só um vai ganhar Libertadores. A Sul-Americana, o Galo pode ganhar, a Corinthians pode ganhar, mas também não é uma certeza. Copa do Brasil fica entre Inter e Grêmio, que são times que não estão... Tirando Atlético, obviamente. Ficaria entre Inter e Grêmio, que são times que não estão na parte... Naquele G4, G5, enfim. São times que ainda estão mais embaixo. Então, essa briga pela Libertadores vai ser mais difícil se você não tiver um cara que conhece o clube, um cara que conhece o elenco, e um cara que, em algum momento, vai perceber o que ele está errando. E eu acho que o erro principal ainda é o Jonathan Kahn. Não dá para você insistir no jogador que fale em todo jogo decisivo, contra o Flamengo, contra o Boca, contra o Grêmio. Então, rapaziada, é um momento que é difícil falar, é um resultado que dá desânimo, realmente, mas ainda tem uma nude, que pode ser uma virada histórica. E para isso depende dos jogadores, do Thiago Nunes acertar a escalação, que acho que está nítida, que Marcialo, que Jonathan, que é o último, não podem entrar de titular. Esses medalhões não vêm entregando, vêm sobrecarregando os homens, como o Bruno Guimarães, como o Rony. E, enfim, encher a lenda da Baixada, porque, com qualquer cenário diferente disso, a chance de uma classificação reduz muito. Então, vou fazer um vídeo sobre soluções caseiras para os próximos jogos para a sequência de campeonato brasileiro, onde, como eu falei, o Thiago ainda vai ter mais alternativas, Marcos, Antônio Anderson, Adriano, Abner, são jogadores que vão poder jogar o campeonato brasileiro. E, enfim, são questões que o Thiago precisa ver, o Thiago precisa corrigir, o Thiago precisa acertar. Porque tem tempo aí para tentar transformar essa virada em algo possível. Beleza, rapaziada? Então, daqui a pouco vai sair um vídeo sobre as soluções caseiras que atleta, que tem em tempo, jogadores que vêm desempenhando, um papel legal, e não vêm tendo tantas chances, mas que estão na hora, estão merecendo.